Música Jornalistas de diversos veículos de comunicação do Estado estiveram reunidos nesta quarta-feira na sede do Tribunal Eleitoral Catarinense. Os profissionais participaram do seminário Eleições em Pauta, promovido pelo TRE Catarinense, com o objetivo de oferecer aos comunicadores uma atualização em assuntos relevantes às eleições deste ano. Informação básica sobre tudo o que acontece no âmbito da justiça eleitoral neste ano de organização e realização do pleito. É muito importante essa integração para que eles saibam como nós estamos trabalhando e onde nós queremos chegar. Então, essa integração possibilitará uma informação qualificada ao eleitor, aos candidatos e aos partidos políticos. Durante todo o dia, os participantes acompanharam palestras e debateram sobre os mais variados assuntos. Propaganda eleitoral, segurança da urna, arrecadação e gastos de campanha, registro de candidaturas e as famosas fake news. Tem a complexidade da internet também, a questão da fake news, então é muito importante a gente estar muito atento ao que está acontecendo e também saber o que pode e o que não pode na cobertura jornalística daqui para frente até a eleição. Faltava justamente isso, botar, dar um pontapé inicial na preparação da nossa equipe e no aprimoramento dos nossos jornalistas que vão participar da cobertura. Com certeza, esse evento está sendo muito esclarecedor e vai tirar todas as dúvidas e colocar todos na mesma página, principalmente com a atualização nas regras eleitorais que são ocorridas nos últimos dois anos. Para que nós consigamos comunicar com qualidade os nossos públicos é preciso que a gente entenda as regras do jogo e elas se alteraram. Portanto, decisivo um seminário como esse, ele se reveste da maior importância para nos instruir, para podermos fazer bem o nosso trabalho de comunicar para a comunidade com a maior qualidade possível. O evento foi transmitido ao vivo pela internet e ficará disponível no canal da Justiça Eleitoral Catarinense no YouTube. Legenda Adriana Zanotto